Caro usuário, neste vídeo apresentaremos orientações sobre o módulo Confirmação de Matrícula no Censo Escolar. Esse módulo apresenta os casos de alunos com duplo vínculo de escolarização, ou seja, as situações nas quais um aluno possui mais de uma matrícula de escolarização em turmas presenciais. O módulo Confirmação de Matrícula é disponibilizado durante o período de coleta e de retificação e reabre por mais 10 dias após as verificações finais realizadas pelos estados. Nesses 10 dias, o módulo fica disponível apenas com a funcionalidade de Confirmação de Matrícula, ou seja, a opção Desconsiderar fica indisponível, assim como as demais funcionalidades do sistema EducarCenso. Portanto, caso confirme um aluno indevidamente, entre em contato com a coordenação do Censo na Secretaria Estadual de Educação, por meio dos telefones disponíveis no caderno de instruções. No sistema EducarCenso, a opção Confirmação de Matrícula é disponibilizada no menu lateral. Ao clicar sobre essa opção, você terá acesso aos relatórios de duplo vínculo. Para acessá-los, clique no nome de cada relatório, selecione os filtros desejados e clique em Pesquisar. Serão apresentados os resultados da busca. Para gerar um arquivo detalhado dos resultados do relatório, clique em Gerar Relatório Completo. No módulo Confirmação de Matrícula, você deverá confirmar ou desconsiderar essas matrículas. Para confirmar, clique no botão verde Confirmar Matrícula. Você só deve realizar a confirmação se o aluno estava matriculado e frequente na escola até a data de referência do Censo Escolar. Confira essas informações por meio de documentos, tais como ficha de matrícula, diário de classe, livro de frequência, histórico escolar, etc. Clique em Enviar. Será apresentada a tela de confirmação. Ao clicar em OK, você confirma a matrícula e o sistema gera um comprovante. Você deverá desconsiderar a matrícula se o aluno não estava matriculado e nem frequente na escola até a data de referência do Censo Escolar. Ao desconsiderar a matrícula, o sistema também irá gerar um comprovante. Lembre que, ao desconsiderar a matrícula de um aluno em uma escola que já realizou o fechamento do Censo Escolar, a escola será reaberta. Dessa forma, será necessário realizar um novo fechamento na escola. Para mais informações sobre o fechamento, veja o vídeo tutorial sobre o assunto. Caso não seja realizado nenhum procedimento nos relatórios de alunos com duplo vínculo de escolarização, essas matrículas serão desconsideradas para as estatísticas oficiais. É importante ressaltar que, se você realizar a confirmação de uma matrícula por engano, é possível voltar ao relatório e desconsiderá-la. Contudo, se você desconsiderou uma matrícula, ela não aparecerá mais no relatório. Nesse caso, se você desejar confirmar essa matrícula, é preciso vincular novamente o aluno à escola, voltar ao relatório e realizar a confirmação. Observe que o módulo também apresenta um relatório consolidado das correções realizadas. É importante acessar esse relatório para conferir os alunos que foram confirmados e desconsiderados. Continue assistindo os nossos tutoriais e bom trabalho!